Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma história. E na nossa história de hoje, eu trouxe mais uma história relacionada aos amigos, porque segunda-feira foi dia dos amigos. E quem escreveu essa história foi o Eliandro Rocha e as ilustrações de Sandra Lavandeira. Vamos lá então conferir essa história, Amigo Secreto. Eu tenho um amigo secreto. É secreto porque não conto para ninguém, nem para ele. Meu amigo secreto pode ser menino ou menina. Pode ser gordo ou magro. Pode ser alto ou baixo. Pode ser de qualquer cor. Meu amigo secreto. Pode ser sério ou engraçado. Pode ser corajoso ou medroso. Pode ser calmo ou agitado. Pode ser de qualquer jeito. Meu amigo secreto. Pode saber correr ou não. Pode saber nadar ou não. Pode saber dançar ou não. Pode saber tudo ou quase nada. Na verdade, nada disso importa. Ele só precisa ser amigo. Quer saber quem é ele? Hum, não posso contar. É secreto. Ter amigos é uma das coisas mais importantes da vida. Podem ser iguais a você ou totalmente diferentes. Mas o que realmente importa é a amizade. Enfim, essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.